Olá, tudo bem com vocês? Então vocês viram que esse ano a gente começou com tudo, com aulas, exatamente, vamos mandar ver nesse alemão, quero ver final do ano todo mundo falando super bem e melhorando, aprendendo cada vez mais. Então, um tema muito pedido é o reflexivo pronome, isso mesmo. Não esquecendo que quando a gente fala de reflexivo pronome, é tudo aquilo que volta e tem relação conosco, com nós mesmos. É muito comum a gente confundir reflexivo pronome com personal pronome, com pronome pessoal. Então, só para deixar mais uma vez claro, a gente não vai tratar de pronomes pessoais, ou seja, a nossa relação com outros, com outras pessoas. A gente vai sempre tratar dessa relação conosco, né? Não é à toa que a maioria dos pronomes reflexivos, vocês vão ver que a maioria tem a ver com essa coisa da higiene, né? Então a gente começa com essa relação para depois envolver para outros verbos, como eu me interesso, verbos um pouco mais até filosóficos. Então é isso. Então, não esquecendo, a gente só vai trabalhar essa coisa do reflexivo pronome. Então a gente tem aqui foto exatamente do que eu acabei de falar. Er rasiert sich. Ele tá lá se barbeando. Ele se barbeia. Sie schminkt sich. Isso. Ela se maquia. Vamos relembrar os reflexivo pronomen. Então seria o ich wasche mich. Du wachst dich. Er, sie oder es oder man wachst sich. Wir waschen uns. Ihr wascht euch. E sie waschen sich. Mesma coisa se a gente estiver falando pessoalmente com alguém de forma respeitosa, a gente vai usar aquele si com letra maiúscula que tá dando bobeira ainda ali na tabela para falar, por exemplo, fazendo uma pergunta. Wann wachen Sie sich? Fica até meio estranho, né? Uma pergunta tão íntima, de forma formal. Mas existe. Pode ser que aconteça. Ok. Então, uma coisa que nós precisamos lembrar também, eu vou ler agora aqui em alemão uma explicação minuciosa a respeito desse tema. Mesmo a gente falando desses verbos de reflexão que tem a ver com a higiene, alguns verbos não tem tanto a ver com a reflexão em si, a que eu me penteio, mas a função do pronome reflexivo vai ter pouca significância, como é o caso aqui do sich interessieren, interessar-se, sich ergan, irritar-se, sich freuen, alegrar-se, sich langweiligen, entediar-se. Então, reflexivo acontece aqui, porque ele faz parte do verbo, mas não tem a ver com você especificamente. Porém, das reflexivo pronomen ist obligatorisch. Ele vai ser obrigatório. Das reflexivo pronomen steht nach, verb und subjekt. Então, ele vai ficar após o verbo e após o sujeito. Então, é a primeira frase aqui, er fest sich heute. Claro, a gente não pode começar uma frase com a reflexão, sich. A gente não pode mudar o verbo da segunda posição nessa frase simples, nessa oração simples. Então, a única opção para a reflexão é a terceira, até porque ele vai ter que ficar tão próximo quanto possível do pronome, do er. Então, o er vai ter que começar ali a frase, waschen, vai ser obrigatório a segunda posição e agora é a vez dele. Ou a próxima opção, se a gente não quiser começar com o er. Como, por exemplo, se a gente quiser começar com a informação de tempo, heute, obrigatoriamente o verbo vem agora, heute, west, quem, er, e agora é a hora do sich. A gente também não pode trocar. Vamos, então, fazer um exercício? Quem quiser, quem já tiver anotado toda aquela declinação de reflexivo pronome, de pronomes reflexivos, pode agora fazer uma pausa, tentar fazer por conta própria e a gente já começa a correção. Então, vamos lá. A gente tem o via ali, quando nós vamos nos encontrar, Wann treffen wir uns? Eu ainda preciso me trocar. Ich muss mich noch umziehen. Es dauert vielleicht noch eine halbe Stunde, vai demorar mais uma meia hora. Gut, dann beeil. Então, apresse-se, aqui é um imperativo. Beil dich. Ich freue mich schon auf die Party. Eu já me alegro com a festa. Dialogo número 2. Warum kommt Hannes nicht? Ele se machucou, sich verletzen. Er hat sich verletzt. Und, a gente ainda está falando dele, und er, ou a gente omite esse er, und muss sich jetzt erst einmal ausruhen. Então, ele precisa descansar. Nossa, professora, descansar em alemão é reflexivo? Sim, sich ausruhen. Não dá nem para traduzir, senão fica uma coisa meio besta, descansar-se. Mas a gente tem que aceitar que às vezes é assim. Schade. Wir haben uns schon so auf ihn gefreut. A gente tinha se alegrado tanto pela presença dele. Ja, er hat sich auch sehr geärgert. Aber da kann man nichts machen. Sim, ele também se irritou. Mas, nesse caso, a gente não pode fazer nada. Aber da kann man sich, kann man nichts machen. Até aqui, tudo bem? Então, nós vamos passar agora para uma outra questão, que é que os verbos, a maioria dos verbos reflexivos em alemão, quando formulados no passado, que a gente chama de perfekt, vai formar, vai possuir o verbo auxiliar haben. Por exemplo, é aqui essa explicação em alemão, die reflexiven Verben bilden das Perfekt mit haben. Então, formam o Perfekt com o auxiliar haben. Por exemplo, er hat sich früher für Gastronomie interessiert. Antes, früher, er se interessava por Gastronomie. Hat er sich für Gastronomie interessiert. Er hat sich über deine Verspätung geärgert. sich er hat sich, er se irritou. Então, ele se irritou sobre a sua demora, sobre o seu atraso. E agora, vamos observar o que acontece com a posição do sich. Em uma oração com um conector, que é o weir, uma oração subordinada, qual a posição que ele vai ficar? Lembra que eu falei que o sich ficava o mais próximo possível do pronome? É exatamente o que vai acontecer aqui. Er kommt nicht, weil er sich heute geärgert hat. Então, ele não vem, porque hoje ele se irritou. Então, depois do conector, é obrigatório que a gente coloque o quem. Er kommt nicht, weil er, weil meine Mutter, weil ich, weil du. A gente sempre está localizando, logo após o conector, colocando o sujeito. E logo depois do sujeito, vem quem? O reflexivo, o reflexivo pronome. Então, mais uma vez. Er kommt nicht, weil er sich heute geärgert hat. E a frase vai terminar com o Hörsverb. Isso, porque ele é catapultado lá para o final, que é isso que os conectores de orações subordinadas fazem. Até aqui, tudo bem? Muito bom. Vamos fazer agora um treino exatamente dessas frases no P-Afect com o auxiliar haben, junto de verbos com reflexivo pronome. Por exemplo, Jutta freut sich auf das Wochenende. Ela se alegra pelo final de semana. Como é que fica isso no passado? Ela se alegrou pelo final de semana. Ja, Jutta hat sich auf das Wochenende gefreut. Não esquecendo que muitas vezes a abkürzung, né? Para Wochenende é esse V-I. A abkürzung, abkürzung em português, a abreviação do Wochenende, a gente pode escrever com o V-I. Sie erinnert sich an einen Restaurant. Bom, então ela se lembra de um restaurante. Não esquecendo que quando a gente fala assim, é inad sich, olha que legal. O que significa essa preposição in? In é dentro. Então, quando a gente fala se lembrar, é porque a gente tem que se adentrar nas memórias para resgatar memórias. Então, é como se houvesse um verbo que chamasse e a gente se adentra. Não, também, mas a gente vai traduzir isso de forma certa, né? A gente se lembra. Então, ela se lembra de um restaurante. Sie erinnert sich an einen Restaurant. Como é que fica isso no passado? Sie hat sich an einen Restaurant erinnert. Sie zieht sich chic an. Então, ela se troca, se veste de forma chique. Ah, sie hat sich chic angezogen. Ah, tudo com haben. Sie trifft sich mit Paolo. Ela se encontra com Paolo. Como é que vai ficar, então? Ela se encontrou com Paolo? Sie hat sich mit Paolo getroffen. Exatamente. Quem não está se dando muito bem aqui nesses verbos no perfecto, está na hora de estudar um pouco o perfecto. Tem vídeos meus falando só sobre o perfecto, os verbos regulares e os verbos irregulares. Demora que a gente tem que saber esses verbos. Não tem como mesmo. Aber Paolo und Jutta ergan sich über das schlechte Essen. Mas Paolo und Jutta se irritam pela comida ruim. Sie haben sich über das schlechte Essen geärgert. Sie beschweren sich beim Kellner. Eles reclamam com o garçom. Quem lembra como que eles se beschweren no perfecto? Exatamente. Não vai poder ter o G.E. Porque começa com B.E. Foi o que aconteceu aqui. Aqui também com ER. Não tem G.E. Por isso que é eficaz. Sie erinnern sich. Sie haben sich erinnert. Sie beschweren sich. Sie haben sich beschwert. Ja. Sie haben sich beim Kellner beschwert. E por último, der Kellner entschuldigt sich und bringt ihnen ein Glas Sekt. O Kellner. O garçom se escupou e trouxe para eles um koppel de Sekt. Que é o famoso prosseco alemão. Então, como é que vai ficar isso? Der Kellner hat sich entschuldigt und ihnen ein Glas Sekt gebracht. Ok? Então, essa foi a primeira parte dos nossos verbos reflexivos. Mais um videozinho vai vir explicando, relembrando essa contraposição entre verbos reflexivos e verbos com personal pronomen. Pronomes pessoais. Por que que há essa confusão? Por que que muita gente me escreve? Falou, professora, estou confundindo. Eu achava que era in, que era sie, que era mich, dich, opa, opa, opa. Vamos separar o joio do trigo. Espero vocês. Se gostaram, compartilhem, deem o seu like. Um beijo, bis dann.